As Casas Bargui apresentam... No Tempo de Noel Rosa A verdadeira história de Noel Rosa contada pela primeira vez no rádio apresentando as melhores músicas do filósofo do samba recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida numa grande série de programas com a participação de Aracide Almeida, Grande Orquestra e Coro Tupi Vai com uma boa roupa com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Bargui especializadas em tecidos ingleses, linhos tropicais e casimiras Casas Bargui, em dois endereços Avenida Rio Branco 100, Esquina da Simpatia e Rua 7 de Setembro 72, Edifício Gan No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante Boa noite, ouvintes de todo o Brasil Vocês que se acostumaram a ouvir todas as sextas-feiras neste horário a voz de Almirante contando histórias passadas no Tempo de Noel Rosa certamente estarão estranhando a sua ausência neste momento O fato se explica Almirante está enfermo, nada grave, felizmente Porém o bastante para retê-lo em casa Assim interromperemos por hoje a forma por que vinham sendo conduzidas estas audições e aproveitaremos para lhes dar um desfile das músicas de Noel Rosa que têm sido mais solicitadas pelos ouvintes Assim como você escolhe o tecido de que fará sua roupa escolha também a casa que vai comprar este tecido Escolha uma casa que lhe dê garantia da qualidade dos arquivos que vendem Bargui lhe dá esta garantia Importando diretamente de sua casa matriz na Inglaterra As casas Bargui podem assegurar a super qualidade dos seus arquivos Seus técnicos vão pessoalmente às melhores fábricas inglesas e irlandesas escolher os melhores tecidos bem no rigor da moda depois de submetê-los a todos os testes que garantem a durabilidade e firmeza da cor desses tecidos Casas Bargui Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor a famosa esquina da simpatia e 7 de setembro 72, edifício Gendel Noel Rosa compôs uma infinidade de músicas mais de uma centena e talvez por isso muitas delas tenham caído no esquecimento injusto donde Almirante as tem tirado nesta série de programas Assim foi que muita gente soube com estranheza que aquele velho samba no baile da Flor de Lis foi escrito por Noel e logo houve quem manifestasse desejo de ouvi-lo outra vez Esta oportunidade surge hoje pois será no baile da Flor de Lis o primeiro número deste desfile cantado por Aracide Almeida a grande intérprete Noel cantando no acompanhamento com Hélio Rosa irmão de Noel que o fará bem no estilo de seu irmão no baile da Flor de Lis quem dançou pediu bis, bis, bis mas, mas acabou-se o que era doce quem comeu arregalou-se quem não comeu quando a música parou quando a música parou o mestre está lá gritou cavaleiros ao bufê e o tal doce de coco era bom mas era pouco não chegou-se o que era doce não chegou-se no baile da Flor de Lis quem dançou pediu bis, bis, bis mas, mas acabou-se o que era doce quem comeu arregalou-se quem não comeu suicidou-se encontrei muito funil a chorar junto ao barril quando o choque esgotou houve a tal pancadaria com a qual se anuncia e o baile terminou e o baile terminou no baile da Flor de Lis quem dançou pediu bis, bis, bis mas, mas acabou-se o que era doce quem comeu arregalou-se quem não comeu suicidou-se no famoso bando de tangarás de que Noel Rosa fazia parte e também almirante havia um violonista cheio de esquisitices muito nervoso mas um grande músico era Henrique Brito que certa vez compôs uma melodia de rara beleza para a qual Noel escreveu versos maravilhosos até hoje essa melodia figura no repertório dos seresteiros como um número de grande êxito seu nome Deixumes foi escrita quando tanto Noel como Henrique Brito fazia parte do bando de tangarás sem estes seus tão lindos olhos eu não seria um sofredor nos meus teres aboróis nas cedas de nosso amor eu hoje sou um trovador e gosto até de assim penar vou te dizer os meus queixos te ilumem eu quero o teu olhar quero sempre te ver vem junto a mim porque te esquivas assim coração de uma paixão e o teu olhar traz alegria mas também traz o amargor sem ele então não viveria vida não há sem tem domo é um erro de muita gente pensar que Noel Rosa só escreveu músicas cantando Vila Isabel o seu bairro onde nasceu viveu e morreu todo este movimento musical em torno da vila Noel fez com apenas três sambas e outros lugares como a penha mereceram dele mais composições aí vai um de seus sambas dedicados a penha que foi um dos primeiros que Noel cantou no rádio chama-se meu barracão e Aracide Almeida o cantará acompanhada ao violão por Hélio Rosa faz hoje quase um ano que eu não vou visitar meu barracão lá da penha que me faz sofrer até mesmo chorar por lembrar a alegria porque eu sentia o forte laço de amor que nos prendia não há quem tenha mais saudades lá da penha do que eu juro não há quem possa me fazer perder a vossa só a saudade do barracão mas veio lá da penha hoje uma pessoa que trouxe uma notícia no meu barracão que não foi nada boa já cansado de esperar saiu do lugar eu desconfio que ele foi me procurar não há quem tenha mais saudades lá da penha do que eu juro não há quem possa me fazer perder a vossa só a saudade do barracão noel rosa foi sempre um grande apaixonado do samba fazia sua defesa em todas as oportunidades que encontrava e lógico essas oportunidades estavam mais frequentemente nas suas músicas eis aqui uma delas em que ele defende o samba e também por pilhéria uma tese um pouco ingrata falamos de capricho de um rapaz solteiro e indo às doces liberdades da vida de solteiro ouçamos nunca mais esta mulher me vê trabalhando quem vive sambando leva a vida para o lado que quer de fome não se morre neste rio de janeiro ser malandro é um capricho de rapaz solteiro a mulher é um machado que nos perde nos atrasa não há malandro casado pois malandro não se casa com a bosta que eu te der orgulhoso eu vou gritando nunca mais esta mulher nunca mais esta mulher me vê trabalhando nunca mais esta mulher me vê trabalhando quem vive sambando leva a vida leva a vida para o lado que quer de fome não se morre neste rio de janeiro ser malandro é um capricho de rapaz solteiro antes 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 de descer ao fundo perguntei ao escafando se o mar é mais profundo que as ideias de um malandro vou enquanto eu puder meu capricho sustentando nunca mais esta mulher nunca mais esta mulher me vê trabalhando a mulher é um achado que nos perde nos atrasa não há malandro casado pois malandro não se casa com a bosta que eu te der orgulhoso eu vou gritando nunca mais esta mulher nunca mais esta mulher me vê trabalhando nunca mais esta mulher me vê trabalhando quem vive sambando leva a vida para o lado que quer de fome não se morre neste rio de janeiro ser malandro é um capricho de rapaz solteiro dissemos a pouco que noel ao compor música sobre os bairros e subúrbios do rio não o fez somente para a vila isabel e demonstramos com o samba sobre a penha subúrbio que foi cantado em quatro de suas músicas mas não foi só a penha além de vila isabel a aquinhoada na inspiração de noel também o estácio o cascadura salgueiro lapa foram cantados pelo filósofo do samba e mangueira recebeu este samba imortal que a raci de almeida revive aqui neste instante quando o samba acabou lá no morro da mangueira bem em frente a ribanceira uma cruz uma cruz a gente vê quem vincou foi a rosinha dessa brocha de algalinha que nos olhos tem um não sei quem uma linda madrugada ao voltar da batucada pra dois malandros foi o assorri ela foi embora e os dois ficaram dias depois se encontraram pra conversar e se discutir lá no morro uma luz somente havia era a lua que tudo assistia mas quando acabava o samba se escondia na segunda batucada escondendo a namorada foram os dois improvisar mas como em toda façanha sempre um perde e o outro ganha um dos dois parou de ver seja e perdendo a doce amada foi fumar na entruviada passando horas de meditação quando o sol ganhou foi encontrado na ribanceira estirado com um punhal no coração lá no morro uma luz somente havia era o sol quando o samba acabou de noite não houve luz e ninguém cantou o entranhado nacionalismo de noel rosa é um dos traços característicos de sua música o samba os instrumentos do samba os nossos tipos populares nossas virtudes e nossos defeitos surgem a cada instante em suas composições movido por este amor a tudo isso que é brasileiro foi que o filósofo do samba compôs certo dia este samba delicioso que se chama coisas nossas iria ser pandeiro pra sentir o dia inteiro a tua mão na minha pele a batucar saudade do violão e da palhoça coisa nossa muito nossa o samba a prontidão e outras gostas são nossas coisas são coisas nossas menina que namora na esquina na esquina e no portão rapaz casado com dez filhos sempre estão se o pai descobre o truque dá uma coça coisa nossa muito nossa o samba a prontidão e outras boças são coisas coisas são coisas nossas são coisas nossas são nossas são coisas nossas são coisas nossas são nossas coisas apesar de na sua totalidade os apreciadores de nossa música popular preferirem as composições de Noel Rosa havia quem não gostasse delas e até mesmo fizesse insinuações maldosas insinuações que atingiram tal vulto que Noel se viu obrigado a rebatê-las usando a arma que utilizava com tanta agilidade com tanta espontaneidade o samba escreveu então o que ele chamou mais um samba popular que Aracide Almeida sua intérprete máxima vai cantar em seguida fiz um poema pra te dar cheio de rimas que acabei de musicar se por capricho não quiseres aceitar tenho que jogar no litro mais um samba popular se acaso não gostares eu me mato de paixão apesar dos seus pesares meu samba merece aprovação se acaso não gostares eu me mato de paixão apesar dos seus pesares meu samba merece aprovação fiz um poema pra te dar cheio de rimas cheio de rimas que acabei de musicar que por capricho não quiseres aceitar tenho que jogar no lixo mais um samba popular eu bem sei que tu condenas o estilo popular sendo as notas sete apenas mas notas não posso inventar eu bem sei que tu condenas o estilo popular sendo as notas sete apenas mas notas não posso inventar fiz um poema pra te dar cheio de rimas que acabei de musicar e por capricho não quiseres aceitar tenho que jogar no lixo mais um samba popular sim agora é tecido no Brasil com um legítimo fio inglês importado pelas casas barqui o tropical brilhante Mobartex é um tecido notável para sua roupa mais elegante procure conhecer os novos padrões de Mobartex sinta a qualidade do tecido e faça logo uma boa compra a compra do melhor tecido para sua melhor roupa não se esqueçam de que as casas barqui se responsabilizam pelo que vendem e que o famoso tropical Mobartex é uma exclusividade das casas barqui que vendem pelo preço direto barqui casas barqui nos seus dois endereços avenida Rio Branco 100 esquina da simpatia e sete de setembro setenta e dois tomaram parte nesta audição Aracide Almeida Onésimo Gomes Jamelão Roberto Paiva Orquestra Carioca Tubi sob a direção de Carioca Regional de Cláudio Norcruz e Coro Tubi de Erasmo também aqui esteve colaborando gentilmente conosco Hélio Rosa irmão de Noé na próxima sexta-feira Almirante aqui estará para contar coisas passadas no tempo de Noé Rosa a roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das casas barqui na próxima sexta-feira às 21h05 a Almirante estará novamente revelando outros episódios do Tempo de Noé Rosa rue ela showcase un africano a ましょう sexo goin ó ってる larda touchdown a a compra macht a